Olá você que é fã do juiz Oscar Aníbal Tiapano. Que fim levou o juiz? O juiz está muito bem e fazendo as suas lives diárias. A última live feita é no dia 13 de novembro. Um grande abraço ao patriota Oscar Aníbal Tiapano. Vamos juntos por um Brasil melhor. Você aí que é fã do juiz, participe. Acesse o Facebook do juiz corredor Oscar Aníbal Tiapano, digitando Tiapano Oscar Aníbal ou Oscar Aníbal Tiapano na pesquisa. E você vai encontrar a página do juiz. Um grande abraço.